Fala moçada, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui no pré-parto Olha só a surpresa de hoje A soja, pessoal, pariu duas bezerras Segundo, segundo a cria agora Ó Muito bonita Tá bem espertinha já, aquela outra lá Essa que tava tentando levantar já Ele nasceu pouco antes Olha aí Bom demais moçada, graças a Deus Daqui a pouco a gente Eu vou buscar a tintura de odo 10% Pra gente tá fazendo a cura do umbigo Do umbigo dela aí, ó E depois Opa Depois a colostragem das duas Bom demais moçada, graças a Deus Mais duas bezerras na fazenda Aí é bom Olha aí Quarto lote Daqui a pouco eu vou pra segunda ordem Do dia Ó Coneca Ali a fixeira Bem tranquilas Usina Tá bonita Casa nova, tão bem tranquilas aí E ó Preparo, pessoal A gente trouxe Quatro novilhas Antes de ontem Tava com 17 animais Tá com 17 animais Aqui no pré-aparto ainda, né Nove novilhas E oito vacas Agora a gente vai tirar aqui a A soja Olha, a Paraguai A Paraguai é uma cria passada também Ela pariu gêmeas Vamos ver agora nessa Essa cria agora Aê, pessoal Galera Ó, você que não é inscrito E gosta de conteúdo Tá chegando agora no canal Peço pra você se inscrever Deixar aquele like E ativar também o sininho de notificações Pra você não perder nenhuma notificação Sempre que a gente tá postando algum vídeo aqui no YouTube Ele já te notificar, certo? Vamos, vamos deixar ela aqui agora Tranquila com as Com as duas bezerras Com a cria dela Com as crias Dela aí E depois a gente volta Volta com o vídeo também Fazendo a cor do imbigo Do imbigo das bezerras É Em seguida a colostrate Como eu disse aí E aproveitar, pessoal Nesse vídeo Vamos deixar o preço É Do leite no mês de janeiro, pessoal Teve um aumento aí Graças a Deus Um aumento bem significativo Que é muito interessante pra gente A gente ficar Bem mais animado aí, né, pessoal É Vamos aproveitar esse vídeo Vamos deixar o A quantidade A qualidade E o valor pago no leite Do mês de janeiro, pessoal Beleza? Já deixa nos comentários aí Se teve Se teve Uma crespo Se melhorou o preço do leite Aí na região de vocês Beleza? Depois a gente vai estar mostrando aqui também Só Fazer a cura do imbigo das bezerras Manejo aqui Os primeiros cuidados Com a Com as bezerras A gente já volta Certo? Bora fazer a cura do imbigo das bezerras aqui, pessoal Já estão bem espertos O imbigo está grande, ó Vamos curar Opa Olha aí As mais novas integrantes Aqui da Da fazenda Chique demais É a vaca Vamos ficar de olho também No Posto do quarto dela, né, pessoal? Bora lá Aí, pessoal Tintura de 10% A gente usa esse copinho aqui Que era pra gente fazer o pós-jip, né? Vamos estar Precisando fazer a cura do imbigo Coloca todo o imbigo aqui, pessoal Dentro do corpinho Já Em torno de 30 30 segundos No mínimo, né? Já está absorvendo bem Daqui a pouco A colostrade Tá aí Primeira Já está pronta Bora pegar mais um pouco aqui Joguei o que tinha todo aqui Pra Essa daqui, né? Vamos calma Agora já Segundo Aê, moçada Mesmo procedimento Esperar aqui Em torno de 30 segundos Pra gente estar fazendo a cura do imbigo Assim a gente garante, pessoal Que está fechando a porta De entrada De várias doenças aí Já que o cordão umbilical Está ligado A vários órgãos Da biserrinha Então, se entrar em contato Com bactérias Pode estar levando doenças Certo? Então, dessa forma A gente está protegendo A biserra Que está contraindo doenças Através do cordão umbilical E com o colosso A gente vai estar Passando a imunidade Através do colosso Da sua mãe Certo? Aê Cura feita Aê, pessoal Como é que ficou? A gente sempre deixa assim A gente não Não corta Só se estiver arrastando No chão mesmo E A gente fazendo a cura Esse fumbigo vai secar Vai cicatrizar mais rápido Do que, pessoal Tudo certinho Todas as duas Pra ser gêmeas Saíram as biserras Grandes Geralmente Quando são gêmeos Sai um Talvez uma biserra Um pouco mais grande Outra bem menorzinha Já Essa daqui Uma delas Às vezes é um pouco menor Mas ainda assim São bem grandes Ó Bom demais, moçada Pré-parto Vamos dar uma volta Aqui no pré-parto Olha só A soja, né Que pariu as duas aí Novilha Aqui a pirata Uma vaca mais velha Já Já mais caído Pessoal Aqui a cobiçada Esse aqui é o trabalho Que vai se segundar Pessoal Vai demorar uns dias ainda Olha aí Já tá bem mais chegado Já tá bem mais chegado Tá bem Quase parindo Lá paraguaia Aqui a chuvinha Muita vaca no pré-parto Pessoal Muitos animais Que no pré-parto É Se você quiser Vai Elas parindo bem Vão produzir bem E aumentá-la No tanque Né pessoal Certo E ó Tá aqui A filha da Marquesa Uma novilha minha Ali a filha da Primavera Essa Todas as duas Pessoal Fiz vídeo De quando elas nasceram Da Primavera A Primavera A gente já foi vendida E a E a mãe dessa aqui Ó A Marquesa Tá no Tá no quarto lote ali Tá ali a Paola Aquela vaca preta Ó As ovilhas Essa aqui é a filha da Estela Ó Quem tá mais tempo canal aí Com certeza lembra da Estela Né E aqui mais duas novilhas Essa aqui ó A irmã dela já tá no ordenha É Ela tem uma irmã gêmea Olha o que ela tá fazendo A irmã dela fez o brim muito bonito Essa aqui O peito dela tá um pouco menor Peito quatro Aqui ó Vamos ver como é que ela vai Quando ela encher Como é que vai ficar né Aê moçada Aqui é a Carol moçada Eu tinha esquecido o nome dela Também vai segunda Olha o que ela vai mudar Aqui tá o Quarto lote Já foi ordenhado Segundo ordenho do dia E é isso moçada Daqui a pouco fazer Então a Colostragem das bezerras E bora lá Falar a respeito Do preço do leite Meu aplicativo aqui pessoal Da Nessy Ele não tá abrindo Mas é o seguinte Valor pago no mês de janeiro Pessoal Três reais e quatro centavos Teve uma melhora aí De vinte e três centavos Adicional de mercado E a qualidade Manteve a mesma É CCS abaixo de duzentos CBT três Verdura proteína Manteve aí Do mês passado E É A média nossa Passou um pouco De quatro mil litros Em mês de Janeiro Certo Então Manteve Praticamente Igual Ao mês de dezembro Beleza E teve essa Esse acréscimo aí Esse aumento aí De vinte e três centavos Nosso leite então Saiu de Três reais E quatro centavos O litro Certo Bom demais né moçada Ter esse aumento aí É Ajuda bastante já E a gente fica Na expectativa Nos próximos meses aí A de aumentar ainda mais Pessoal Certo Moçada Bora mostrar aí pra vocês Aqui ó Como é que ficou né A divisão dos lotes Ó Agora então Com o barracão inaugurado Vocês viram no vídeo De a gente fazer A inauguração Da seguinte maneira ó Pré-parto Quarto lote Terceiro lote Lote de multíferas Segundo lote Também de multíferas A gente pegou A gente pegou aquele lote De Que seria o segundo lote Lote de multíferas Dividiu ele em dois Aqui ó E fez Pra ficar Mais dividido Né pessoal E fez o segundo Terceiro lote Beleza Lá no primeiro lote Tá o lote de primíferas Vá com as primeiras cria E assim que chegar Pessoal A gente Tá arrumando extração Na ordenha Já comprou É Já chegou aqui na fazenda Mas não fez extração Depois a gente tá fazendo Vídeo aí da ordenha Pra vocês Mas se tiver tudo instalado Com os medidores A gente fazer A pesagem do leite E assim o pessoal Da Top Nutri Vem reformular a dieta Pra gente Primeiro Tem o trabalho Do Paulo Eduardo Do treinário Da fazenda Ele pega essa pesagem De acordo com a pesagem Ele faz uma Ele reformula Aqui pessoal Os lotes De acordo com a produção De cada De cada animal Aí então A gente faz a média Aqui do primeiro Segundo Terceiro lote Aqui o quarto lote É as animais De baixa produção Mas também De acordo com a produção E é formulada a dieta Aí a gente vai Tá mexendo um pouco Nesses dois lotes aqui Principalmente Nesses dois lotes aqui Não sei se tiver Alguma primípara Uma vaca primeira Cria lá Se tiver produzindo mais Provavelmente Ela vem pra um Desses dois lotes Agora Os passamentos De coxo Ficou melhor né pessoal A gente tá na expectativa Que agora a gente consegue Aí Mantenha essa cama Um pouco mais seca Quem tá acompanhando aí Notou que a gente Tá com dificuldade Aqui ó De manter a cama seca Mesmo a gente repondo E tal Como a lotação Ele tava Em torno de 140 animais O composto Onde seria Era pra 104 Isso baseado em 10 metros Quadrados por animal Nesse tempo Mais úmido agora Bastante chuvas Muitas chuvas Aqui na região Então a gente Tava com a cama Compactando mais rápido A gente tava misturando Tava formando terrões Então agora Ela tá começando A melhorar já A gente vai repor mais E a gente acredita Que vai Vai manter ela mais Mais seca Mais fofa Ideal aí Pros animais Certo Olha aí Quem tá aqui Minha vaca cabeceira Que pariu A última bezerra Meio sangue Da fazenda Sendo monitorada Aí pessoal Pelos colorantes Da Calmed Certo Após o quarto dela Ela passou bem Agora Aqui alguns dias A gente acompanha Um sim Beleza Então é isso pessoal Divididos em 4 lotes Espaçamento de coxa Ficou melhor E também Espaçamento de cama No segundo lote Ali ó Ficou quase 11 metros De metros quadrados Por por vaca Então melhorou bastante Antes tava aí Em 8 metros Ou nem isso Por animal Tava muito lotado E é isso moçada Mais luz de zezas Aqui na fazenda Daqui a pouco A gente vai fazer A colostragem Delas aí O colosso já tá descongelando A gente pegou lá Do banco de colosso Que a gente tem aqui Na fazenda Ó A gente colostrar elas E elas estão bem Iniciadas já Né moçada As duas bezerronas E é isso Muita vaca aqui no pré-parto Muitas novilhas Então Se você gostou desse vídeo Curte Compartilha Pra gente tá trazendo Mais vídeos assim De partes Aqui na Da fazenda Se você quer acompanhar A rotina da fazenda Não se inscreve Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu